Meu Cachorro E pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lame, lame a minha mão Au, au, au Miau, miau, miau 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 Meu cachorro, meu amigo, sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho quando lade sem parar É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo, sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lame, lame a minha mão Au, 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 au Miau, miau, miau Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Miau, miau, miau Ao, ao, ao Ao, 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 ao Ao, ao, ao Rei da selva, ruge quando abre o bocão Tem a furiosa sua zebra, seu hipopótamo e o tucão A giranile tem tantos amigos e todos amam o seu pescoção Vamos juntos para a selva, a giranile encontrar Vamos ver onde ela mora, sua casa explorar Encanta amigo para a gente ver, encanta coisa para aprender A giranile mostra pra você, vamos lá eu e você Inscreva-se em nosso canal Mili Mili Beijos pra você Olá Mili Amigos, vamos juntos aprender o ABC? Então embarque no trem e venha viajar pela Transsiberiana e Transmongoliana Mili Mili Beijos! A, B, C, D, E, F, G A, G, I, J, K, L, M, N, L, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, P W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você! Já aprendeu o ABC? Vamos cantar de novo? Sim! Então vamos lá, hein? Todos agora! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Next time won't you sing with me! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu quero ver você! A, B, C, R, S, T, U, V Agora eu quero ver vocês! A, B, C, R, S, T, U, V A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa da giramele que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a giramele do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do tim que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tim do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa da thai que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a thai do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do tromba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tromba do fundo do mar Siriri pra cá, siriri pra lá Giramele é linda e quer casar Siriri pra cá, siriri pra lá Indiozinho é lindo e quer casar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa da mina que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a mina do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do tromba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tromba do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do tromba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tromba do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do tromba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o indiozinho do fundo do mar Siriri pra cá, siriri pra lá Giramele é linda e quer casar Siriri pra cá, siriri pra lá Indiozinho é lindo e quer casar A canoa virou, por deixar ela virar Se eu fosse um peixinho e dar uma camada É uma camada que não abastem O que é que ela virou? A canoa virou, por deixar ela virar O que é que ela virou, por deixar ela virar O que é que ela virou? O que ela virou? Hoje ela virou, por deixar ela virar